São Paulo passa pela pior crise hídrica em décadas. Moradores de algumas regiões reclamam de desabastecimento e os reservatórios secam dia a dia. Mas o que pouca gente sabe é que a cidade esconde tesouros, nascentes de rios que ainda resistem ao crescimento da metrópole. No meio dos prédios, água brotando. É difícil saber quantas nascentes ainda existem na capital paulista. Felizmente, muitas resistiram ao concreto. Esta é uma das que abastecem o rio Saracura. Ela brota no meio da vegetação, vence o muro, corre pela rua e depois some nas galerias. Essa é uma das poucas que a gente ainda pode ver a água correndo, mesmo estando, nesse momento, numa seca forte em São Paulo. Quer dizer, a gente está ainda num período que vai começar a chover, choveu muito pouco, e mesmo assim a água está correndo aqui. Água transparente, mas poluída. A gente já tem uma concentração de poluentes, tanto no ar, que é lavado pela chuva e chega até o solo, quanto no solo, que é difícil você encontrar uma água que brote da superfície, na região central de São Paulo, que não tem algum grau de poluição. Apesar de limpinha assim, não dá para beber, né? Mas dá para muita coisa. Ela podia ser utilizada, por exemplo, é uma água, em vários lugares em São Paulo, utilizada para regar hortas urbanas, por exemplo. E também para lavar carros. É o que este posto de gasolina faz com a água desta outra nascente. A gente só usa a água da Sabesp para beber e tomar banho só. E a conta da Sabesp? 58, 48. Baixinha demais. Baixinha. Então, mesmo com essa seca aqui no estado de São Paulo, para vocês não falta água? É, exatamente. Não falta. Do outro lado da cidade, mais água brotando. No meio dessa cidade tão agitada, né? Que a gente, qualquer cantinho de terra, as pessoas às vezes já usam para plantar alguma coisa, né? E a gente vê aqui essa nascente muito bom, né? Nascentes que abastecem os rios. E existem quase 500 na cidade. E a maioria, ninguém vê. O rio Saracura, hoje canalizado, passa embaixo de onde nós estamos, em uma das principais avenidas da capital paulista, a 9 de julho. Mas até o século XIX, ele fluía livremente por aqui. E naquela região onde há um vale, ele era represado para garantir o abastecimento de água da população. Não na casa das pessoas, né? Era para a bica, se as pessoas saiam das suas casas, com os seus cântaros, né? Que hoje a gente tem a cantareira, que fornece água para São Paulo, né? Ela saia, as pessoas tinham que carregar os cântaros, ir lá na bica, encher e levar para casa, né? É comum a gente dizer que os rios de São Paulo, se existirem, estão mortos, né? Bom, isso aqui é a prova de que eles não estão.